A parada é vasta, mete pressão nesses caras pra deixar a gente fazer gol, entendeu, trouxa? Os caras tá aqui na quebrada aqui, mete pressão, se fizer gol toma bala na cara, tá ligado? A torcida tem que ficar gritando, põe pressão no bala. Exatamente, exatamente, bora só dar uma aquecida aqui, bora, bora, já tô pronto já, futebol é alegria no meu pé já. Vambora, vou tirar até o sapato, tirar o chinelo, velho. Tem nem conta do sapato, caralho, velho, olha isso, olha lá, olha lá, olha lá, a gente vai tomar gol fácil, olha que porra é essa no gol, velho. A trave tem 3 metros, mal do que ela, velho, vai vendo, vai vendo. Chega aqui, paninho, chega aqui. Tá, derrubou a outra bola aqui no meio. É, mano, tinha que ter um juízo nesse jogo aí. Juízo, vai ser o cabeça de cachorro ali, calma aí. Boa, 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 aí sim, aí sim, velho. Ô, cabeça de cachorro, você é o juiz, cadê, tio? Aí, aí, aí. Ropa aí, ropa aí. Fala aí, fala aí. É claro, é claro. Porra, bota uma roupa neutra aí, mas com a bolsa branca, deixa de ser burro. Bota a bola aqui no meio. Eu só não vou conseguir mostrar muito o meu futebol, porque o campo tá meio, né? Pode crer, pode crer, mano. Ela tá chorando já, sou o trouxa do caralho. Por que ele não bota a camisa amarela, mas não, ele bota branco, você, mano. Dá uma raiva disso. Mano, é que burro, velho. Aí, aí, vambora. Boa, boa, boa. Agora o juiz aí apita aí. Juiz, decide quem vai ganhar, quem vai sair com a bola. É nóis, né? Quem que vai apitar, mano? A gente ganhou, a gente ganhou a saída de bola. A gente ganhou, vai, posição. Cadê a posição dos zagueiros, mano? Vai, vai lá, posição, 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 mano. Posição, posição, vambora, vambora. Dá 50 mil valendo, mano. Só apitar, Juiz. Caveira, cadê tu, Caveira? Vai ficar trocando ideia com o cara aí, não? Pô, vamos jogar logo, caralho. Meu Deus, mano, vamos jogar, velho. Vem pra cá, cara. Tem que tocar a bola aí, ó. Já apitou, já. Vai, vai, já apitou, já apitou. Vai. Boa, ixi, já deu um olé, já deu um olé. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Calma, olé, 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 calma. Boa, boa, vai, vai embora, moleque. Tira, tira. Que isso, ela tá pulando. Cadê a zaga, cadê a zaga? É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, é nossa, vai. Toca, toca, toca. Toca. Cadê o zagueiro? Calma, calma. Calma, que olé, que olé. Calma, calma. Que olé, que olé. Calma, calma. Calma, calma, olé. Calma. Eita, quase que deu. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Maluco. É nossa, não é assim, não? Que nosso queixo, no seu pé, mano. Eu não pensei nele ali, ó. Tá, tem o nada. O cara nem tá jogando. Sai daí, moleque. Vai, 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 Russo. Vai, Russo. A bola não chega. Aí, vai, vai, garoto. Vai, garoto. Vai, vai. Vai, moleque. Vai, vai, moleque. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, esquisito. Vai, esquisito, vai, esquisito. Faz o gol, esquisito. Vai, vai, vai. Gol contra ele. Gol contra ele. Gol contra ele. Sai, sai, sai. Gol, gol. Meu Deus. Chuta pro gol. Cai no meio do campo aí, mano. Ah, olha isso, velho. Correta perdeu esse gol, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu botar a bola. Meu pai, mano. Caralho, velho. Esse cara tem uns caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, vamos cruzar. Mano, como que eu perdi esse gol, velho? Pô, meu cara, acho que entrou uma bicuda mesmo, para jogar lá nele, velho. Vai. Chuta pro gol. Vai, chuta. Tira daí, mano. Tira daí. Caralho, chuta. É nossa, é nossa, é nossa. Bateu nele, tá doido, né? O que é? Caralho, roubate, velho. Roubate na favela, não, mano. Vai. Tanto de carro, hein, isso aqui na face? Ô, louco. É futebol, tá valendo dinheiro aqui. Calma aí. Vai. Só fazer, só fazer. Calma, é nossa, é nossa. Vai ficar só no escanteio, mano. Deixa eu cobrar, vai lá, vai lá. Vai, vai, calma. Deixa eu botar a bola aí. Coloca a bola aí pra nós. Já sei onde que a bola tá caindo, guys. Eu vou pegar e chutar. Vai, joga pra dentro da área. Ah, o cara coisou na hora, mano. Aí, aí, aí. Pega, pega, pega. Calma, calma. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa a bola, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Uh, o cara quase deu carrinho, mano. Calma aí, mano. Tá carrinho, não, mano. Aí, a bola é deles, a bola é deles. Calma, a bola é deles, a bola é deles. Tá aí, tá aí. Já tá com o goleiro, já tá com o goleiro. Aí, vai, 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 pegou. Pega aí, pega aí. Já saiu, já saiu. E cadê a zaga, mano? Fica na zaga aí, mano. Tem que ficar alguém na zaga. Já falei. Pro outro lado, moleque burro. Saiu, 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 saiu. Saiu, é deles, é deles. Tá que pariu, mano. Tá um futebolzinho aqui, mano. Eita. Não grita. Vai, vai, vai pra frente. Vai, 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 vai. Vai, 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 irmão. Calma, calma. Jogando pro lado de cá. Tá dominado, tá dominado. É nóis. Calma. Ai, esqueci, tá, esqueci. Ai, esqueci, tá, esqueci. Errou. Vai, vai chutar pra você, não deu. Errou. Uh, chuta pra você. Meu Deus, mano. Não sai não, mas tá de boa, mano. É, deu ruim aí. Vai. Chuta aí. Marca a saída, hein. Marca a saída, hein. Marca a saída, pressão. Pressão na saída. Oh, oh. Eu tô com o celular porque às vezes eu não consigo enxergar de longe. Puta que pariu, velho. Vai, vai pra dentro da área, dentro da área. Volta, volta, volta. Volta geral, volta geral. Puta. Vai, vai, vai. Sentindo o gol dele. Dá uma bicuda. Ô, professor, tá passando a mão nas minhas coisas. Calma aí, calma aí. É o que eu acabei de falar, meu irmão. O que eu acabei de falar, mano? Vai, tio, vai. Você pediu. Fica conversando com o jogador não, caralho. Ataca, ataca. Bora, bora. Boa, 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 boa. Dentro da área, dentro da área. Aí, eu vim, tem que cair dentro da área. Vamos lá, escantei, 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 escantei. Nossa, nossa. Isso, o juiz tá perdido, mano. Meu Deus, mano. Guys, quando sair um gol aqui, eu volto, mano. Ih, marcou, marcou, marcou. Só ou não, só ou não? Vai, pega, pega. Estuda pra frente. Ah, não, velho. Mano, a gente tá metendo uma pressão nesses caras, velho. Os caras não saem nem... Não valem nem da dentro do nosso gol. Ih, caralho, agora foi. Vai, 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 vai. Caralho. Oh. Gol, gol. Ah, olha aí, mano. Porra. Foi gol contra, tá? Ah, meu Deus do céu, velho. Mas quem é aqui, mas quem é aqui? Eu queria falar nada não, mas foi gol contra. É, muito burro, mano. Os caras, velho. Porra, faz falta, mano. Que isso, tem que jogar pra trás, porra. Ué, mano. Pra vocês o que, porra? Vocês fizeram gol? O gol foi seu, mano. Vai, vai. Valeu, valeu, valeu. Ó, tem que sair. Meu Deus do céu, a gente vai perder, velho. Tá não, tá não. Vai, 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 vai. Tão todo mundo desesperado. Bagou a Dani, que é favela. Ai, meu Deus. Tira um de si. Vai, goleira. Meu Deus. Sai, juiz, idiota. Não, não, não. Porra. Eles já estão desesperados, mano. Só bora. Desesperado, né? Jogou pra fora, é a nossa. É nossa, é nossa. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Em cima deles. Vai, tira a bola, tira a bola. Deixa, deixa, deixa. Caralho, o cara é... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Calma, calma. Que isso? O cara tá dando um soco, mano. Falta aqui, falta, falta o pênalti aqui, ó. O juiz bateu, bateu no cara, hein. O juiz marcou, é, o juiz marcou. O juiz marcou ali, mano. Foi pênalti, hein. Foi pênalti no barco, hein. E o VAR? Eu vi lhe dando a porrada, eu vi lhe dando a porrada. Todo mundo viu, velho. Todo mundo viu. Todo mundo viu a porrada, mano. Vem, não. Não, não. Foi a porrada. Todo mundo viu a porrada, mano. Cara, deu uma porradão, eu vi, ó. Não, não deu, não. Deu. Foi o goleiro ainda. O goleiro deu uma porrada. Aqui é, estilo Cristiano Ronaldo, ó. Pode ir. Só o juiz apitar aí, mano. Pinta, juiz. Errou! Calma, calma, calma. Calma, caralho. O cara já apitou? Apita, porra. Caralho, já apitei, porra. Você apitou aonde? Apitou, apitou. Apita, juiz. Vai perder, hein. Vambora, vambora. Recuperar, vou recuperar. Eu quero, gente, quebrar o juiz lá. Quero que se dane. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Aí, mano. Um A1, hein. Um A1, hein. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas deixa eu disparar um pouco isso, espera aí. Substituir aqui, substituir um pouquinho aqui, ó. Tempo, gente. Tempo, gente. Vai lá, mano. Eu quero testar você no gol. Vai no gol. Faz alguma coisa, hein, trouxa. A defesa agora é importante, viu? Tá ligado, tá ligado. É eles, sai daí, é eles. Eu e quem na defesa. Aí, é vocês que saem agora. Pode autorizar. Eu e quem na defesa. Boa, boa, boa. Bloqueou, bloqueou. Defendi, defendi. Boa, boa, boa. Fede, tem. Ah, joga pra fora, mano. É deles, é deles, é deles, é deles. É deles. Cheguei como chegando, dando a bicudona, tá ligado. Se vira isso aí, é bom daí, tio. Oh, é nossa, é nossa. Nossa, o cara ia saber, saiu pra fora, filho. Cuidado que aqui é perigoso, hein. Aqui é perigoso. Já cobra, já cobra. Vai, trouxa, tem que chutar. Bora, bora, bora. Nossa, quase que eu dei um canetinho nele, pai. Tira, tira, tira. Esse goleiro burro. Ah, não, velho, que goleiro burro, mano. Ah, não dá, velho. Que burro, velho. Ah, mano, olha esse goleiro, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. Acabou o primeiro tempo, vamos mudar o lado. Vou do lado aí, acabou o primeiro tempo. Bom, dois a um, velho. Quem fizer, é calo. É, mas acho que é melhor você voltar pro gol, hein. Que gol o quê? Pô, o cara já tomou o gol ali na primeira, velho. A bola tava no meu pai, tipo, sabe? Voltou pra lá. Tá, vai pro gol, volta pro gol lá, mas se vira lá, velho. Agarra agora. Os caras pra assistir a pelada lá, mano. Olha os caras chegando lá, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha a tática. Olha a tática, olha a tática, ó. Quando eu correr, todo mundo corre e vai pra frente, mano. Porque eu vou chutar a bola pra frente, e você já vai tá no embalo pra dar a outra bicuda, entendeu? Dá aquela bicuda no dia seguinte. Eu vou correr junto os quatro. Fica um do lado do outro aqui, vai. Pode crer, pode crer. E aí eu vou chutar pra frente, depois vocês acompanham. Tá, mas a bola é deles, fodeu. Não, a bola é nossa, a bola é nossa. Nossa? Nossa. Ah, não, é deles, pô. Virou o lado, caralho. É porque virou o lado, a gente... Faz bloqueio, faz bloqueio, faz bloqueio. Fica aqui na frente, aqui, ó. Vou fazer. Olha lá. Vai, vai, vai. Defende, defende. Pegou, 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 pegou. Sai da minha frente, vai. Ah, nossa. Chuta, chuta, chuta. Tem que chutar. Ah, não, mano. Volta, volta, volta. Isso aí não foi junto. Cuidado nisso. Tira, 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 tira. Tira, tira. Vai pra fora, joga pra fora. Tira, tira. Não. Tira. Cadê? Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Vai, vai, vai. Meu Deus, tira. Ah, olha esse goleiro, mano. Olha esse goleiro, velho. Olha o goleiro. Aí, ó. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Meu Deus, meu Deus. Valeu que eu sou goleiro, velho. Caralho, esse cara tá pressionando, mano. Porra, velho. Que merda. E não tinha a camisa do Palmeiras, mas a gente ia jogar com o Palmeiras, velho. Tira, 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 tira. Vai, vai, vai. Chuta pra frente. Para de ficar na contramão da bola, mano. Aí, aí. Boa, esquisito. Boa, esquisito. Vai, vai, avança. Vai, avança. Tá avançado. Vai, no caminho. Calma, calma, calma. Tá bom. Aí, boa. Aí, tem que ajudar, mano. Pega a bola dele. Roubou, roubou, roubou. Vai, 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 vai. Faz, faz, faz. Tira, tem que tirar. O que foi esse, velho? Calma, 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 calma. Calma, vocês estão chutando é pro nosso gol. Calma aí, pô. Vai, vai, vai. Opa. Cuidado aí, a bola é nossa, a bola é nossa. É nossa, é nossa. Saiu, saiu. É nossa, hein. Tira a bala dele, tira a bala. Você vai cobrar o escanteio aí. Vai, cobre o escanteio. Dentro da área, dentro da área, dentro da área. Dentro da área, dentro da área. Bololô, bololô, vai. Bololô, vai. Bololô, ninguém bateu. Ninguém bateu, ninguém bateu. Bololô dentro da área, bololô dentro da área. Fica lá dentro da área. Bora, bora. Toma o tu aí. Dentro da área, vai, porra. Dentro da área, sabe que é dentro da área, não? É tudo burro. Perto do goleiro, porra. Eu apostei 10 mil aqui, hein, velho. Perde Vasco não, mano. Saiu, saiu, saiu. Nossa, nossa, nossa de novo, hein. Ó, o cara subiu a escada aí, mano. Tá fugindo? É porque o pico foi muito rápido, tá ligado? De novo, já foi. Tá fraco, esqueci. Tem que mandar mais forte. Aí, aí. Faz. Meu Deus, velho. Ué, mas a bola pra mim tá de 1G. Aí, eu apostei 10 mil, não vale muito, velho. Perde não, dois. Tá que pariu, vou perder, velho. Perdei 50 mil, mano. Vai, vai. Até que eu não enchei a chinesa nessa bola aí. É nossa, é nó, bateu no pé dele, bateu no pé dele, bateu no pé dele. O Coringa chegou do nada. Então. A bola, toda a bola é nossa, mano. Vai pra dentro da área, pô. Bola bateu no pé dos caras. Ah, acho que tô pra fora. A bola agarrou, agarrou. Aí, aí, saiu, saiu. Debrei, debrei, debrei. Bateu no pé da pra fora. O meu, você tá com a bolha trouxa do carai, velho. Meu Deus, mano. Me empurraram, cara. Me empurraram. Que trouxa, mano. Boa, 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 boa. Atrapalhado, trouxa. Vai, esquisito. Vai, esquisito. Quase. Você é dois goleiros, porra. Nossa, nossa, nossa. Esse cara tá com dois goleiros, velho. Deixa eu cobrar, deixa eu cobrar. Prova a bola pra nós. Meu Deus do céu. Ô, novinha, você cobrou errado aí no bagulho. Não foi eu que não era pra ter cobrado. Era pra ter saído dele. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Que isso? Chuta, ô, de máscara. Chuta, hein. Chuta! Meu, pai do céu. Não dá, não dá, não dá, meu Deus. Entregou. Errou! Nossa, caralho, vocês vão combater lateral todas a nossa, né? Nada, 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 nada. Aí, vai. Mas vocês pedem bola pro cara, dar pro cara, porra. Ah, vocês trolaram. Tirei, 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 tirei. Tirou o que, porra? A bola tá aqui atrás, mano. Vai limonhar, vai limonhar. Sai daí, ô aranha do caralho. Sai daí, porra. Parece um muralha, caralho. Fica dentro do gol. Ô, meu Deus. Calma, gente. Só tá vocês dois com a bola. Mano, vocês tão tudo atrás. Vamos cobrar pra onde? Chuta a bola, mano. Ai, eu tô tentando, mano. Vai limonhar, vai limonhar. Aqui, 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 goleiro. Vai, goleiro. Continua, goleiro. Depois cê volta, vai. Boa, boa, boa. Depois cê volta. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, esquisito. Não, esquisito. Vira, esquisito. Calma, que é garriche. Ah! Ô, é falta aqui, ô. Que é isso, mano? Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? É agressão. Bateu na menina aqui, gente. É agressão. É vermelho. É vermelho, ó. Obrigado. É vermelho isso aí, hein, véi. É só expulsa só, seu trouxa. Já deu, já deu, mano. Tem que expulsar. Tem que expulsar, velho. Caralho, bateram no juros. Cachucou aí, cachucou aí. Expulsa, seu trouxa. Ah, expulsou, expulsou. Ah, tá certo, tá certo. Deu mesmo, hein. Tem que expulsar. Tem que expulsar, tem que expulsar lá, mano. Aí, estão com um a mais agora, estão com um a mais. Ó, agora tá com um a mais, hein, mano. Machucou aí, machucou aí. Bate no juros. Tá esquisito, vai. Como a falta, vou falar aí. Estão com um a mais, calma. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Nara. Tira esse cara daí, fé. Um a mais, tira lá logo. Tem quatro lá ainda, eles estão achando que ia substituir. Tira logo lá, fi. Calma, calma, posição. Ô, caveira, caveira, fica ali no meio, no meizinho. Tem ninguém, tá vendo? Tem ninguém ali. Não, aí tá atrás do cara, né, porra Olha essa barreira avançando aí, juiz E aí, juiz Olha a barreira avançando aí, juiz Olha isso, mano Caveira, vou tocar pra você Você vai tocar pra dentro da área e eu vou chutar, hein Tá bela, hein Fica aí, novinha, fica na área, noca Vai, 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 vai Caraca, que golaço Tabelinha top, fi É, aqui, ó Falei que é a tabelagem, mano E sim, mano, jogada perfeita Boa, 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 boa 2x2, hein, mano Mais um a gente ganha, vai, mais um, mano Bora, vambora, os caras estão conversando, eles estão com menos um Olha lá, o bagulho tá doido pro lado deles, ó Exatamente, eles estão com menos um, vamos aproveitar, hein, velho É Pô, não, irmão, tá uma correria Tá uma correria do caralho, mano Aí, ó, juiz já apitou Vai, deixa ele chutar Acho que ele se distraiu com a minha beleza Aí, eles vão chutar, vai chutar, cuidado Praticamente isso, só que o reverso Cuidado, 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 vai chutar Vai, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai começar não, caralho? Nossa, mano, tá massa aqui Vai, 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 vai Tira, tira, tira Vou, 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 vou Aí, eu tô na defesa, eu tô na defesa Calma, é nossa, nossa, nossa Sai, 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 sai Bateu no pé dele Sai Meu Deus do céu Mas mesmo, a bola pra mim tá de um jeito Tira a bola Ah, mano Tira a bola Tira a bola Ah, qual contra, velho Ah, não, velho Que goleiro burro, mano Ah, qual contra o goleiro, mano Meu Deus do céu, velho Ah, não Ah, muito burro, mano Acabou, mano Acabou, acabou O goleiro jogou pro seu time Pô, o cara saiu do gol pra fazer gol contra, velho Tranquilo, tranquilo Perder, mas vai ter outra revanche aí Vai ter outra revanche, pode deixar Tranquilo, tranquilo Vamos negociar essa grana aí Tem que te passar a grana depois ali Vamos lá, vamos lá Chega aí Chega aí Que pariu, velho Meu Deus, que goleiro ruim do caralho Vai se denar, mano Perdemos, mas fiz um golaço Quem viu aquele gol ali, mano Vê o replay, vai Olha o replayzinho aí Olha o golaço, olha o golaço Tá mancando aí Vira aí, né Vira aí com o golaço top, né, mano É, mancando Mas você viu lá o golaço que eu fiz, né, mano No final, ela tá de boa, né Ela tá belada, você viu Você trouxa do caralho Tá mancando, tá mancando aí Vai, 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 vai Ontem a gente perdeu o futebol, né Mas é o que, né Tava com a cabeça ali Que vem aí tenso Mas tá de boa Já deixa seu like Vamos bater uma meta de 300k Olha a merda que deu ali Olha a merda que deu ali, mano Olha a merda que deu ali, mano Olha a greve, greve de gás Ih, deu ruim, mano Para ali, para ali Deu ruim, deu ruim, para ali Cê é sudo, porra Calma, cê falou Caralho Deu ruim aí, irmão Deu ruim, mano Que que foi aí, mano Tá entregando gás Que que deu O maluco aqui Eu ia levar ele lá na favela Para ele comprar a mochila Ele caiu no meu carro aqui, mano O carro tá tunado Ó, eu vou te dar um papo Aquele cara que tá correndo Ele vai roubar seu carro Ó, olha só, hein Ó, 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 ó Ó, ó Ó, ó Fica aí Vai ficar dando bobeira, vai Vai, criança Ih, tá porra Ele deu uma porrada na porta, véi Ele vai roubar o outro carro Ó, ó Cê tá vendo, né, mano Mete porrada nele, porra Quebra ele, véi Quebra ele Quebra ele Quebra na porrada, tio, ó Ele roubar Vem com vocês aí Dá porrada nele, porra Cuidado aí Vai ficar deixando te roubar Esse é ladrão, mano Tá vendo que é ladrão? Ô, tá me ouvindo aí, irmão? Tô ouvindo, mano Ó, é ladrão, véi Ladrão, esse cara aí, ó Ó, vai roubar sua carinha lá Vai roubar o cara do clon Ó, 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 ó Vai roubar lá, tio Tá roubando Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai não, esse aí Tá comigo Ó, lá ele roubou Eles roubam o cara do chão ali, cê deu mole, mano. Caralho, véi. Pega o cara lá. Vai, 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 mano. Deixa ele, tio. Vamos, 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 vai. Um pano de trouxa do caralho, véi. Caralho, véi. Na cara dura, mano. Foda, mano. Sabia que ele ia roubar, tio. É o seguinte, é o seguinte, mano. Cê vai roubar, comprou o caminhão mesmo? Vou, vou, vou. Vai, demorou então. Vambora, vambora. Cadê? Você vai comprar onde? Não, o dono tá aqui na garagem, mano. Ah, o cara tá aqui na garagem? O cara pode vender? E olha lá, a gente vai ganhar dessa aí, mas perdendo pro Bayern. O garagem é onde? É, ainda a outra, mano. Meu Deus do céu, é muito burro, véi. É, quem que vai te vender o caminhão? É o tartaruga, pô. Nem ferrado. E cadê ele? Poxa, ali no golzinho ali, ó. Ficou meio certezo. É ele ali? Certezo. Sabe tudo. Olha aí, seu trouxa do caralho. Não, trouxa. Ô, seu trouxa. Olha o caralho. Vai vender logo não, pô? Bora aí, pô. Sai do carro, mano. Cadê tu? Cadê o cara? Meu Deus, mano. Nós chutou o carro do cara aqui, véi. Né ele não, aqui, véi. Vem logo, vem logo. Meu Deus do céu, véi. Foi eu não, tio. Pô, você é trouxa. Se for com o carro do cara, véi. Meteu louco, hein, mano. É, até mais, mano. Porra, tá vindo um helicóptero. 1.800. Fechou, vai. Vem logo. 1.800? Você compra na loja, porra. É o mesmo valor, não? É 2 milhões na loja, pô. Não, vende. Vou negociar com ele. Vai ganhar 1.500. 1.500, mano. Ele é boa, véi. Ele é idiota, ele é idiota. Ele não dá na mecânica, tá ligado? Ele não dá na mecânica. É, pô. E tem dinheiro, tem dinheiro, esse idiota. Vem, então. Exato. Cadê ele? Ele naquele carrão ali? Itapô, carrão ali. Mete nele, mano. Cadê ele, mano? Os golzinhos, os golzinhos, tudo assim, véi. É, esse golzinho que tá... Esse golzinho pode ser do lado de baixo, hein, mano. Será? Os caras mudaram a cor, os caras mudaram a cor, mano. Eles mudaram a cor de azul e botaram o corzinho, tá ligado? Não tem nada dentro do... Exatamente. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu freguei, pô. Sim, sim, pô. Tô vendendo aí, pô. Quanto tá querendo esse carro aí, mano? Ah, 65, tá ligado? 65, mano. Caralho, mano. Ah, mano. Vou encostar aqui, vou encostar aqui, calma aí. Tá de boa, mano. Vende aí, vende aí. Tô trouxa do caralho. Vou te pegar, irmão. Tô ligado que é tu, mano. Que é você? Você vai demorar pra atrair essa porra desse caminhão, velho? Ah, tá com pressa. Pô, mas tá meia hora aqui, mano. Esperando, mas tá meio de ré, porra. Calma aí, então. Calma aí. Caralho, velho. Três dias. Já vai ficar noite já, mano. Pra ser rápido é dois milhão, porra. Você acha que eu tô demorando? Pra ser rápido é dois milhão. Pô, chega aí. Tá precisando do caminhão, caralho. Ah, chega aí. Eita, porra. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tá esperando aqui, mano. Tá, calma aí. Pô, moleque trouxa do caralho. Demora do caralho, velho. Dizem que ele tá vindo já, mano. Deve ser ele naquela porra daquele carro lá, né não? É, ele falou que ele tá de carona, deve ser eu. Porra, ele vai e volta, mano. Eu vou chegar, eu vou quebrar o caminhão dele na porrada, velho. Ó, meu caralho. Não é seu ainda, não é seu. Cadê? Aí ele indo o caminhão aí. Meu Deus, até que enfim, velho. Vai bater, vai bater, mano. Ih, já diminui 500 mil já. Aê, aê, aê. Caralho. Não abre não essa porra, mano. Descaminhão? Destranca aí. Destranca o caminhão aí, caralho. Pra ver como é que é o caminhão. Ué, você não tá vendo não? Você é sério? Vai tomar um retom daqui a pouco. Vai, seu trouxa do caralho. Aí. Cadê? Abre a parte de trás aqui pra ver como é que é o compartimento aqui, velho. Ih, 40 quilos. Cadê, mano? Abre a parte de trás lá do caminhão, velho. É emperrado, pô. É emperrado é o caralho. Como é que vai pegar uma parte emperrada, mano? Abre aqui de lá daqui. 400 quilos, mano. Perdeu. E aí, mano? 1 milhão e 500? 1 milhão e 500. 1 milhão e 500. É, pô. Tem que ser o milhão e 500, caralho. 1 milhão e 500. Então você vai lá na Conce e compra, pô. Não, mas aí... Você tá querendo quantos no caminhão, velho? É 2 milhão na Conce. Vamos lá. Eu andei um pouquinho com ele. 1 milhão e 999 se leva, pô. Vai lá pra cá do caralho, pô. No máximo, 1 milhão e 600, pô. Já saiu da Conce. 1 milhão e 800. Que moleque burro do caralho, velho. O cara não sabe negociar, não, mano. 1 milhão e 750, então, pô. Não tem porra nenhuma esse caminhão, velho. Tá emperrado é a porta de trás lá, velho. Ele pegou tudo, velho. É 1 milhão e 500, mano. 1 milhão e 500, cara. Porra, como é que trouxa? Vai 1 milhão e 800, então, vai, pô. Aí, é 1 milhão e 800, mano. Deixa eu ver esse caminhão aqui. Ah, 1 milhão e caralho, agora é meu. Vai fechar, não, tio. Vai fechar, não. Vai fechar, não. Respeita o tamanho, mano. Que isso, porra? Que que tem aqui, mano? Que que tá agarrando? Que que? Tá agarrando em que isso aqui, mano? Que isso, mano? Que que é o piloto? Meu Deus, não é pra tombar o caminhão, não. Mas o caminhão tá agarrando em alguma coisa aqui. Não tem nada, pô. Tem um poste ali, pô. Mas eu nem encostei no poste, caralho. Não, encostou, não. Pô, parece trouxa, mano. Beleza, o cara vai vender o caminhão que só cabe uma pessoa, isso. Ah, não fechei aí, pô. Eu não fechei, não, pô. Não fechou o caminhão, não. Ih, vai ter que ir. Ai, vai, vai, mano. O caminhão só cabe uma pessoa. Pagou 1 milhão e 800 mil, velho. Não funcionava, não tá forte. Esse já quebrou, já, pô. Meu Deus, guarda lá, velho. Caminhão, velho. Guarda lá, pô. Sim, vai, vai, vai. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vai, vai, leva aí, leva aí. Cadê? Dá uma arrancada pra trás. Que isso, pô. Tem três caras aí dentro, velho. Entrou mais um. Vamos embora. Vai, vai. Dá pra botar aí um atrás. Isso, vai baixando aí. Tá bom, mano. Tá bom. Vai os três, vai os três. Ah, meu Deus, mano. Vai os três. É muito burro, velho. Meu Deus. Passou por cima, vai, tá bom, tá bom. Vai embora, vai embora, vai, vai. Vai embora, faz o teste. Faz embora, vai embora. Não, não deixa não, pô. Vai embora, mula. Aí. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, dá ré aí, vai lá embaixo e volta, vai. Meu Deus do céu, velho. Caralho, tem quatro caras lá dentro do caminhão, velho. Boa, boa. Vai indo, vai indo. Faz o teste. Qual foi, patrão? Falou que não ia dois aí dentro. Agora foi quatro, velho. E sim, hein. Tá, porra, velho. Agora vai lá e volta pra subir também, vai. É teste, tipo. Porra, quatro caras dentro do caminhão, velho. Não tava dando pra entrar, velho. Tá moindo de volta. Agora volta, agora volta. Tá moindo de volta. Vem, vem, vem. Vem na frente, mano. Calma, pô. Você é burro, caralho. Você é cego, velho. É o tamanho do caminhão, opa, mano. Tem que ir lá. Ah, cadete? Você não é pedibrino, não? Vai entrar aí, vai entrar aí. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Eu vou levar contra o lado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Quanto é um hoje, ó. Gastou demais. Aê, caralho, sim, hein. Pronto, aí dá pra levar quatro. Entra lá atrás, lá. Entra lá atrás, lá. Quase que entra lá atrás. Aí, caralho. Entra lá atrás. Deixa eu ver se eu me vou embora. Pô, ele traz uma bandagem pra mim. Entra, entra, entra. Eita, porra. Ih, caralho. Comprou um caminhão ruim, velho. Vai apagar a porta de papel, velho. Vai ter que subir. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Fecha a porta, fecha a porta de trás. O caminhão não tá desvindo. Vai ter que ir lá atrás. Meu Deus, mano. Eita, porra, isso daí. Deixa a parte de trás pra... Dá ré, dá ré. Deixa a parte de trás. Meu Deus, mano. Meu Deus. O cara tirou a outra porta, velho. Nossa, cara perdeu a porta. Vem, vem, dá ré, dá ré. É, pra deixar a parte de trás mais... Mais baixa, calma, calma. Pera aí, pera aí. É, fica no morrinho, isso. Vou colocar na descida, vou colocar na descida. Isso, isso, velho. Sobe, porra, o caminhão, caralho. Tem tração essa porra, velho, que não sobe. O Pio tá pegando na marcha errada. Vai, mano. Ah, você tá metendo louco. Vai logo, velho. O bagulho eu tenho que tirar. Ah, não, velho. Que chute, que chute vai apagar. Que chute vai apagar. Aí, você é burro, mano. Vem, tem que dar mais ré, mano. Aê, aê, vai atirar o palposte, mano. Vai ficar sem burro e depois ficar dizendo que é a favela. Ó, não dá. Mais um pouquinho pra trás, mais um pouquinho. Aê. Calma aí, porra. Sai daí, bandibu. Que trampo, hein, mano. Meu Deus. É, não dá, não. Não tá dando, velho. Que que é isso que tem aí? Meu Deus, mano. Não dá pra subir, velho. Como assim, velho? Ai, eles estão de mona pulando, mano. Tá tudo caindo, velho. É isso. Puxa aí, puxa aí. Caralho. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, calma. Agora se não der, eu mudo de nome, tio. Ai, não dá, mano. Que é isso, velho. Que baia, mano. Porra de porta é essa, caralho. Caminhão bichado, velho. De rembosso. Caminhão de idiota. Você pagou 1.800.000 nisso, velho. Ah, pelo menos vai 5 na garupa. Que é denar. Meu Deus, mano. Eita, porra. Quem quer cair? Ai. Não dá, mas que caminhãozinho de merda, velho. É, chega, chega lá na gabine, porra. E não, gabine, não dá. Cadê, 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 cadê? O que eu venho na gabine? Como é que é? Bora, 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 bora. Vai, tio. Vai, fecha a porta. Acelera, acelera. Vai, caralho. Você é caminhoneiro não, mano? Vai, cara, vai. Aê, porra. Caralho, você tá sentado no meu colo, porra. Ah, isso, vai... Ô, Pio, troca a marcha. Meu Deus, mas que merda é essa, velho? Bora. Pô, você tá em cima da marcha, velho. Sai daí. Não, velho. O Pio tá pegando a marcha. Você tá em cima da marcha aí, velho. Eu tô pegando a marcha errada aqui. Tá, tá. Mas eu tô vendo. Você tá em cima da marcha aí. Eu do meio, velho. Sai fora. Sai fora. Meu Deus, velho. Valeu, eu fiquei por aqui. A porta tava aberta. Pode crer, eu coloco a janela, velho. Que pariu, mano. Deixa eu dar um cortezinho aqui, mano. Tem que sentar. Esse caminhão tá com algum problema, velho. Meu Deus, aí já volto, velho. Nunca vi o cara pagar 1.800.000 no caminhão que não dá pra entrar e fura o pneu sozinho, velho. Puta que pariu, velho. Eu já pilotei esse caminhão, velho. Tem que ter a manha. Que isso, velho. O cara furou o pneu, velho. Tem a prega na pista aí. Tem que ter a carga lá, porra. Tem o meu lá. Eu falei, na hora que foi, mano. Meu Deus, o caminhão tá maldiçoado, mas a gente sai com esse troço aí e vai ser preso, velho. Porra. Que isso, parabéns, hein, mas você vê o velho vestimento que você fez aí, mano. E por muito tempo fica na... Falei ainda, né? Não, apagou oitocentos. Vai lá, ó, apagador. Trouxa pra caralho, velho. Caralho, mas deixa eu ir lá, cara. Deixa eu dar um cortezinho de a volta com vocês, mano. Pra fazer as paradas, velho. A gente tá aqui e fazer carregamento aqui pra favela, mano. Vamos fazer aí. Esse caminhãozão mesmo, cara que se dane. Valeu, valeu, valeu. Ô, patrão. Como é que tá o atendimento aí? Tá, perfeito. O rapaziada aí tá fazendo um dinheirão da hora pra gente aí. Boa. Comprou a peça aí? Comprou a peça aí? Comprou dois kits. Aê, dois kitsão, pô. É isso aí, mano. É, mano, tu tá aparecendo um palito de fosco, hein? É, o quê, mano? Tá aparecendo um palito de fosco com essa cabeça aí. Tá doido, pô? Parece mais a cabeça de baixo, pô. Tô dando papo. Essa daqui não, pô. Essa daqui é cabelo chique, pô. Tá ligado? Vem portado, mano. Tá mexendo. Ah, dá um tempo aí, mano. Dá um tempo aí, seu trouxa do caralho. Eu dou um retom no seu olho seu, seu motoqueiro trouxa. Aí, aí, aí. Como é que tá aí? Como é que tá aí o teste? Tá, viu? Ah, eu quero falar com você. Calma aí, que tem uma parada aí. Calma aí. Deixa eu ver o estoque rapidão. Quem lembra da parada de ontem lá, dos caras lá, que deu treta? Mandou dar tiro em um, tiro em outro. Vamos ver com esse cara aqui agora o estoque. Tá bom, mano, ali. Os caras tão vendendo, velho. Dinheiro vai entrar. Tô com pouco dinheiro, mano. Chega aí em cima aí, fala com você. Bora lá, bora lá. Ah, vamos tirar aqui agora a dúvida lá, mano. O cara mandou dar bala ou não mandou, mano? O negócio é o seguinte. Fiquei sabendo aí que um palhaço aí se vestiu de não sei o que. Aí eu acho que você deu tiro no cara, é isso? Foi, mano. Eu tomou tiro aqui, eu vou fazer o salto lá. Então, aí eu vou te perguntar. O cara chegou pra você e mandou atirar no cara? Foi. Aquele cara ali embaixo falou, ó, vai vir o cara aí e você pega e dá um tiro nele. Foi isso que ele falou? Não, falou. Pode matar. Ah, ele falou então, pode matar. Foi isso? É, porque ele falou que eu não queria que o cara trabalhasse aqui, cara. Eu tava fazendo muita merda, entendeu? Ah, aí, porra. Mas aí você me quebra, né, mano? Aí você vai lá e obedece o que o cara pede, mano. Pra dar tiro no cara, velho. Não, não, não. É só um susto, sabe? Eu não acertei o tiro nele. Mas como assim? Se o cara tomou tiro? Não, não, tomou tiro nele. Ele falou pra mim que eu não acertei um tiro nele, não. Ah, entendi. Mas aquele cara mandou você dar tiro. As balas que eu uso não é bala de verdade, não, sabe? É bala de borracha, entendeu? Mete-se doido não. Mete-se doido não. O cara ali embaixo mandou você dar bala. Foi ou não foi? Sim, sim, sim. Aquele cara que tá atendendo ali embaixo, né? Se eu não me engano, é de azul lá, ó. Então, foi ele mesmo. Beleza, então. Então tá tranquilo, então. Só isso eu tinha que saber, mano. Mas as balas que você tinha eram de mentira, é isso? Bom, não era exatamente tudo. Eu vou, tipo, vou falar pra tu assim. Ah, trouxe as balas de borracha, tá ligado? Não mata. Entendi. Mas era de verdade e de outras não, entendeu? Aham, você conseguiu misturar no meio aí. Seu trouxa do caralho, mentiroso. Também foi metaforado, você tá mentindo, mano. Entendi, entendi, mano. Não, é só isso que eu queria saber. Então o cara ali embaixo sabia que o cara trabalhou daqui e mandou você dar o tiro no cara, né? Sim, sim. Correto. Então, muito obrigado aí, velho. Já vou tomar procedimento. Deixa isso aí embaixo aí, de boa? Tá bom. Se não, eu vou colocar meu nome lá no meio, velho. Não, 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 não. Vamos ver, vamos ver. Tá de boa, velho. Fez merda, tiozão? Agora o bagulho vai ficar doido, mano. Deixa eu só receber minha grana dele primeiro, que aí eu vou fazer uma paradinha aqui, mano. Tá tranquilão, velho. Leva o kit completo aí, irmão. Kit completo é baratinho, pô. Fica 10 conto. Com o freio fica 41 e 200, mas... Aí, redonda pro kit inteiro logo, pô. Dá 62 e 400, pô. Exatamente, pô. Vão, vão ajudar o patrão aí, pode mandar, mano. Aí, pô. Aí, ó. Kitzão, pô. Você também vai roubar meu trampo aí, patrão. É, tá osso, pô. O cara que tá... O cara tá grande, mano. Você vai ser demitido e vai ser preso. Então, você consegue transferir pra minha maquininha da loja aí, chefe? Chegou, chegou, chegou aqui. O cara tá vendendo bem, hein? Então, só tem eu e o Alessandro de vendedor na loja aí. Pode crer, pode crer. Fazendo dinheiro aí, pô. Tranquilo, tranquilo. Já volta aí. Vai lá, fica à vontade. Valeu. Fica aí, sou trouxa. Agora, a parada é o seguinte, mano. O que eu tenho que fazer, mano? Eu tinha que ir na polícia, tá ligado? Como que eu vou prosseguir com isso, mano? Aquele cara... Pô, até agora eu não achei advogado pra fazer um negócio do porte de arma, velho. Mano, o que eu faço com esse cara, velho? Puta que pare. Eu vou pegar coisa com experiências aqui, velho. Vou parar pra vocês. Olha só, olha só. Tem que entrar no processo contra um subintendente aí, mano. O que que deu? O que que deu? Qual o problema, qual o problema? Não é nada. Resolvendo o problema aqui. Problemático, né? Problemático, né? Então, deixa eu... Eu vou dar um problema, tenta resolver. Só que... Deixa você completar, mano. Exatamente. Só que um funcionário chegou pro segundo e falou assim, ó. Vai vir um cara aí que ele vai tentar... Vai fingir que vai roubar e você mete bala nele. Pode meter bala. O cara chegou e falou isso pro segurança. O segurança foi e meteu bala, velho. O que que você acha que eu tenho que fazer? Ah... Justa causa, patrão. Então, mas justa causa. Mas é que tá, mano. Eu envolvo a polícia. Tira o cara. Cara, eu acho que tipo assim... Matou o funcionário? O cara meteu bala, mas o cara ficou vivo. Eu me sei, eu me sei. Ah, meu, ah, sabe o que eu acho? Eu acho que o segurança até pelo menos estava esperto e matou o cara. Mas o que tu acha é coisa de trouxa, pô. Se o segurança fez isso, vai envolver a empresa, vai envolver seu nome. Como foi isso, mano? Tira uns tiros na favela. Tiro, tiro. Tiro? Muito tiro na favela. Tiro, tiro na favela. Muito tiro na favela. Tiro na favela, ó. Tiro, 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 corre, corre na favela. Tiro na favela. Tiro, é fuzil, é fuzil, é fuzil. Putz, mano. Como é que eu vou entrar aí, velho? Sem vazão, caralho. Pera aí. Vaza, vaza, vaza. Se abrigar, rapaziada. Nós estamos indo. Nós estamos indo. Vou tentar ajudar de fora aqui. Calma aí, que eu tô... Eu tava lá numa coisa. Corre, 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 corre. Deixa eu ver quem tá invadindo. Se é a polícia ou se é os caras. Tô, tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Achei os caras dos caras. Cara, eu vou estourar os caras aqui. O que? O que? O que? É uma Ferrari e uma... Calma aí, tô indo aí, negão. Ó, Pipoco tá comendo lá, mano. Vem não, porra. Vem não, vem não. Caralho, pera aí. Tá aqui no táxi aqui, mano. A bala tá comendo. Sim, sim. Estourando o pneu dos caras aqui que tá invadindo. Tá, tá. Cuidado que vai vir polícia pra caralho pra cá, velho. Pipoco tá comendo. Tô vendo? Tem cara em cima da lojezinha. Furei o pneu deles lá, hein. Eu também. Furei lá no táxi, mano. Ó o cara rajando aqui, tá na rua, velho. Tem na loje, tem na loje. Os caras tão rajando, velho. É, era em mim, era em mim. Por cima, tem um lá na casa azul lá em cima. Tem um lá naquela casinha azul do lado da nossa... Da parada da favela lá que guarda os itens. Vira o polvete, velho. Nós tão com roupa paisana aí, velho. Não confunde, não. Como é que você vai entrar ali, mano? Os caras tão no lugar onde você vai pegar a arma. Tá, tá. Então, beleza. Então, pera. Pega o... Desce, desce, desce. Cês sabe quem é? Eles vão ter que voltar. Tô encurralado, velho. Tô encurralado. Nem papiça com os gols, com os gols. Cês sabem quem é o cara? Melhor ir lá na favela dos caras, porque eles vão voltar. Pô, essa merda não abre, velho. Que desgrama, velho. Não dá pra me ver lá, velho. Não dá pra ir lá ajudar, velho. Olha isso. Os caras tão tudo armado, já posicionado lá dentro, velho. Os caras tão metendo um bar lá em cima, tio. Olha a rajada, mano. O negócio foi baleado aqui. Olha a rajada, olha a rajada. Eita, porra, meteram rajada num cara ali, velho. O cara tá morto, mano. Tô metendo rajada nele. Tomou bala. Eita, o maluco tá chegando aqui. Qual é? Fazeram. Porra. Alguém me dá uma carona aí, velho. Carona? Me acertaram, velho. Me acertaram, mano. Caralho, você tomou tiro lá, mano? Mano, eu tava, velho. Eu tava passando ali embaixo, velho. Caralho, doutor. Vambora lá, vamos ao hospital. Vem, 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 vem. Caralho, mas você tá fazendo o que é na favela, doido? É, tem um doutor aqui fazendo cirurgia no carro. Você tava num bar lá e os caras chegando lá atirando? Aham, velho. Mataram o meu chefe, velho. Caralho, quem é o seu chefe? É um burguinho que estoura os pneus. É um cara com a cabeça de cachorro. Eita, porra, velho. Aí vem. Aquele cara tava lá, né? Aquele tomou rajada também. Aquele cara que eu vi ali, ó. Ele tomou rajada. Não entendi nada, velho. Eu tava lá. Ih, você não viu não? Quem foi que entrou lá, não? Não viu nada? Não vi, velho. Não vi. Era só seguir uns caras lá de colete e short azul. Colete e short azul, pode crer, porra. Eu falei pra tudo. Os caras de short azul lá, não falei? O cara de short azul lá, mano. Metralha todo mundo. Colete e short azul entrou lá, né? Pode crer, mano. Pode crer. Eles já saíram, olha. Olha, ô, Patron, você consegue ver aí? Não, não, não. Caralho, eu vi muita rajada, velho. Tá dando umas rajadas. Ainda tão lá, ainda tão lá. Pô, velho, eu tava correndo. Eu e o Caveira, né? Vai marcar sair todos esses caras aí. Aí, velho, meteram bala em mim, velho. Tô aqui ainda, mano. Meio da rua aqui, amado ainda demais, velho. Você vai no hospital aqui, mano. Você entra lá, de boa. Tô marcando aqui pelo cassino. Já peguei a info com ele, gás. Por isso que eu trouxe ele aqui, mano. Que se dane da vida dele, tico. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha aí, mano. Valeu, valeu. Boa, mas eu vou matar esses caras na saída deles. A Tati acabou pra esses caras da favela aí, mano. Tá ligado? Era se ele, tá ligado? Fosse na favela todos os caras. Deve ser outros caras, não é não? É, eu não conheço. Isso que eu tô falando. É, pô, deve ser, tá ligado? Os caras pegam a arma. Vai lá dentro da favela dos outros caras. Eu espero, porque deve estar vazio lá, mano, os caras. Então, então. Então, cada um só estratégica, né, mano? Pai, ativente, tá mais calmo lá. Eu não ouvi muito tiro, mas tá de boa, acho. Tá de boa, eu tenho seguro de vida. Tranquilo, tranquilo. Cheguei, advogado. Vai com você, Abudinho. Aí, chegou o advogado aqui que eu tava querendo, mano. Pô, deixa eu te perguntar aqui um negócio. Eu tava querendo tirar um porte de arma, e o cara falou que eu tinha que ter um advogado nisso aí. Você consegue fazer isso pra mim? Essa sua pelada que precisa? Consigo sim, eu sou assessor de advogado aí, que o Tonet tá sem uma cabeça boa, mas eu tenho experiência nessa área aí. Eu era presidente da UBI. Correto, correto. Mas só te fazer duas perguntas aqui. Qual que é o seu nome? E tem, porra, alguma coisa bateu aí. É, Tonhão, Tonhão. Tá muito bem, senhor. Então, o senhor tem alguma passagem na polícia? Tá, tem um arquiveto, um agente no barco de madeira. Nenhuma? Nenhuma, né. Você não pagou fiança, nada disso? Hum, pior que eu já paguei, doutor. Agora que eu tô lembrado. Sobre esse caso de fiança, eu vou ter que pedir pro juiz verificar se a fiança é fechada ou não. Porque mesmo se você paga a fiança, você fica fechada. Mas, tipo assim, é... Foi em fuga, doutor. Eles nem fecharam. Eu só paguei e me liberou. Então, tem que... A bala tá comendo, doutor. A bala tá comendo. É. Eu vou ficar aqui, ó. Calma aí, calma aí, doutor. Caralho, a bala tá comendo ainda, fi. A bala tá comendo. Tá, porra, tio. Cuidado aí, mano. Levei um, levei. Polícia costa, polícia costa. A polícia vai... A bala tá comendo, véi. Caralho, a bala tá comendo. Caralho, doidão. Vamos ver ali. Chega aqui, chega aqui, ó. Chega aqui, a bala tá comendo. Lá em cima, lá em cima da casa. Ah, dá pra ver daqui. Daqui não pega nós, não, fi. Pega o celular, pega o celular, pega o celular. Ah, tá comendo lá, tio. Meu amigo, véi. É um monte de polícia ainda, mano. O binóculo, o binóculo dá pra ver melhor. Caralho, o Pipoco tá comendo ali, véi. Olha lá, os caras metendo bala, véi. A bala tá comendo ali, a bala tá comendo ali. Caralho, a bala tá comendo ali. Eita, porra. Tem um caído, tem um caído. Tem um caído, filho. Nossa, mano. Olha lá, o Tato foi saindo. Olha lá, o Tato foi saindo. Olha lá, o Tato foi saindo. Vai comer, a bala tá comendo ainda, véi. Eita, porra. Passou uns dois caras... Três caras lá, azul lá, olha lá. Três caras de azul lá, olha lá. Fitar a garagem deles aqui. Quatro caras de azul lá, mano. Quatro caras, véi. Oh, os caras, os caras, os caras. Pegou o corpo do cara. Pegou, 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 pegou. Levou pra dentro da casa, eu acho. Nossa, mano, os caras ficam lá esperando, véi. Eles subiram achando que os caras tinham ido embora, véi. Olha o Pipoco, olha o Pipoco. O Poco tá comendo, mano. Caralho, vocês já sabem como a gente vai fazer. Vai invadir esses caras, bonito, véi. Nossa, a gente vai arrancar tanta arma desses caras, véi. Nossa, ele perdeu pouco, véi. Tem dinheiro pra comprar mais. Cara, calma aí, mano. Tem um monte de cara de azul ali, mano. Pode parar de fazer as peças aí. Calma aí, espera um pouco. Tem gente aqui na parte mais alta da favela. Tem um muito cara ali, filho. Cê é doido. Tô 10 mil, mano. Eu não sei o que pode ir. Pode chegar e ir as peças. Cuidado, mano. Cara lá na fábrica lá? Não, não, não. Não vai da favela não, mano. Cê é doido cê ir lá, mano. Tá vendo uns tirotentes. Tá tudo vendo aqui, véi. Eu vi pelo menos uns 5 caras de azul lá na favela dos caras lá em cima, véi. Tô metendo louco pros caras ouvirem pra não ir lá, mano. Porque senão vai morrer, fi. Os caras tão tudo paradinho já esperando lá dentro, véi. Tá a bordo da noz, é que quem quer ver, ó. Tá a bordo da noz a polícia, ó. Entrando o rádio, só tô olhando, pá. Vou vazar, não dá, não dá. Vai aquele cabelo amarelo ali, ó. Não, vou ficar tirando o cara saiu, tá. Vai aquele ali, ó. Caraca, não mandou se falar com o Batman, mano. Ele é polícia? É polícia, pô. Não, porque foi o seguinte. Eu tava negociando com o cara, no time de futebol aí, né? Em tudo, tudo mesmo. Aí quando eu cheguei lá, liguei pra polícia. Eu saí do local, liguei pra polícia, não? Exatamente, correr e ligar pra polícia. Então, aí a polícia chega e fala que não era necessário eu ter chamado a polícia, entendeu? Aí eu vou chamar quem? O Batman, né? Só se for. Será que é policial mesmo? Tem que ver isso aí, né? Nós vejamos só assim. Talvez o treinamento dele tá errado. Trouxa do caralho. Caralho, mano. Esse cara. Esse cara invadiu lá na favela, mano. Eu não tinha que fazer. Eu tava aqui embaixo. Você viu que a gente tá falando no rádio do nada. Invadiram. O que eu vou fazer, mano? Não tem que fazer não, filho. O negócio que vai acontecer é que a gente vai entrar com umas 20 cabeças naquele lugar lá, vela. 25, mano. Eu vou envolver aqueles caras do roxo. Vou envolver a favela. Eu vou entrar tudo lá, armado de AK, mas vou botar a AK no mundo de cada um lá. O outro tá aí da favela, mano. Olha lá, não é? Nossa, a gente vai derrubar aquela favela ali, filho. Ó, Cala, eu te liguei, que eu tinha acabado de chegar de viagem, você não entendeu? Não, não. O negócio é o seguinte. O cara aí falou que viu os carros que saiu da hino lá pra favela da VK lá embaixo. A VK? É, os carros que saiu da favela aí. Isso, eu vi, mano. Eu segui. É, mas falou que esses caras de azul aí, os caras lá de cima, não era o DK não, mano. Eu segui, parceiro. Eu segui o cara até a VK. Ele foi com a Lamborghini até lá. Mas aí que tá, você acha que tem mais gente envolvida? Você acha que é só os caras lá de baixo? Motoclube, Motoclube. Você acha que o Motoclube tá envolvido nisso aí? Sim, sim. Então a gente vai pegar esse cara fácil. Passou duas motos do Motoclube por mim. Tá, esses caras vão ser o primeiro que vai tomar uma porrada agora. Sobe com os carros lá, faz uma pacificação no local. Exato, exato. Tem muita gente atrás da favela. Mas se o cara entrou lá, ele também veio de outro lugar, doutor. Tem que ver isso aí. Então, tem que ver. Mas se a gente entrar lá e ver gente com os dois, a gente não vai perguntar de onde que veio. Exato, exato, exato. Tem que fazer isso mesmo, doutor. O que o senhor precisa pra poder fazer essa petição lá? Sobre o negócio de limpar. O que que você tinha falado? Eu vi... Como você me falou o seu nome aí, eu passei pro juiz. Ele já entrou lá no sistema. Ele falou que você não foi fichado. Ah, então... Ficou melhor então, né? Já ficou bem melhor. O senhor já economizou aí 150 mil. Tranquilo, então. Calma aí, só coisa aqui. Te dá dinheiro na monte. Você vai levar um cheque, mano. Cheque de 150. Vou dar coisa nenhuma não. Então é isso aí, mano. Agora eu vou tirar o porte, mano. Vou ter que tirar o porte. Agora a gente vai ter que ver uma paradinha aí. Cadê? Sacar. A gente vai planejar pra entrar naquela favela lá. Que tem que definir qual que foi. A de baixo ou a da praia, mano. Já volto. Só pilotar isso, né? Claro. Claro? Então já vai logo. Já dá um rasante logo lá. Passando rápido lá. Vai. Bora, gás. Não dá verificado aqui nessa favela aqui. É o seguinte. Esses caras aí não tem contingente pra entrar aquele jeito lá não, tá? Alguém ajudou. Eu quero saber quem foi. O quê? E aí foi que ajudou os caras a entrar lá. Aqueles não entraram sozinhos não. Eu também não acho que é esses caras aí. Olha o tanto de carros, ó. Aí foi eles mesmo. O mesmo carro. O mesmo carro. Ninguém tem que te reparo, não. Tranquilo, tranquilo. Foi eles. Foi eles. Confirmado. Você vai ficar parado? Descima da favela dos caras? Vai tomar rajada? Beleza. Olha lá, carregando o corpo. É eles mesmo lá. Sofreu. Tem amigo caído. Faz esse rasante. Boa, boa, boa. Achou, achou. Cara, você vai ficar na altura pra você não tomar tiro, tá? Tá bom, tá bom. Já achou. Não, não. Tá de boa. É ali mesmo. Já achou. Já achou. Agora é o seguinte. Vai passar aí sim do motoclube. Vai lá, motoclube. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que essa ponta do motoclube tava envolvida. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu acho, eu acho. Lembra o que eu falei com você? Tô ligado, eu tô ligado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Olha lá o cara que eu espanquei lá embaixo de nós. Consegue ver aí? Não, não. Perto do tanque que explodiu. Perto do tanque que explodiu. Vai lá, chega perto. Explodiu o tanque lá? Não, não. Perto do tanque, né, que explode. Tá ligado? Tá ligado, barulho. E outro L em cima de nós aqui? Outro L. É o P, pô. É o P, pô. Não sei o que tá fazendo aí, mano. Eles não falam não, pô. Olha lá, o corpo do cara sumiu lá. Puta lá. Sumiu, mano. Tiraram de lá agora. Caralho, o cara acertou minhas costas, irmão. Olha que eu tava correndo. Só tipo colher de seguro. No celular eu consegui ver, filho. No celular eu tava lá embaixo olhando. Do nada eu vi você saindo dando um arranjado de AK lá, sei lá, de M4. Isso, foi eu mesmo. Que bagulho. Você perdeu o M4, entendeu? Não, não. Tem o braço, né? Cadê? Não dá pra me ver, mano. Você consegue, você tá conseguindo me ver? Olha lá, polícia. Tô vendo tudo. A polícia, a polícia esquisita. Olha lá, polícia. Cadê? Entrou no V, tô aqui na direita, ó. Na direita do L, ó. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Ih, já vi um cara por trás deles. Olha lá, lá, lá. Tem, tem um cara por trás deles, mano. É, tem um cara ali, velho. Tô vendo, tô vendo. Eu acho que a polícia, aquele Amarok ali, que eu já vi ela na favela. Vocês lembram? Um informante, hein, aquilo ali. Você lembra? Olha lá. Aí eles andando ali, ó. Olha lá, 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 lá. Cadê? Tirando o quarteirão, atravessando a rua, ó. A direita do meu mente, ó. Ah, tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí, ó, a polícia, ó. Tô vendo. Será que vai entrar um carrinho desse ali dentro, mano? Aí não dá não, né, velho? Esse cara é idiota. Porra, aí eles vão lá pra dar arma pros caras, velho. Olha lá, são duas polícia. Tem um em cima da loja. Ó, a bala pegando, ó. Ó, a bala comendo. Bate, bate, bate. Eles estão dando tiro, acho que é na polícia agora, não? Os alemão, né, não. Acho que é nem nós. Nossa, volta ali, volta ali. Aquela Mercedes parece que eu dolei mesmo, hein. É aquela que vocês estão dando pra lá. Olha ali, olha ali, olha ali. Eu acho que é aquela ali mesmo, foi lá na favela, hein. A gente vai invadir. A gente vai invadir. A gente vai invadir. Olha, olha, o que isso é fantasagem aí, velho. Tá vendo que o cara foi lá pedir pra vender, né, sei lá, comprar alguma coisa, foi isso? É, é, isso mesmo. Agora tem que entender se foi roubado ou você tem que ir embora. Não, velho. É, a última foto que você mandou lá na investigação. Você vê, tem aquele veículo que o Paim tem também, aquela Mercedes gigante. É dos caras que invadiu nós também. Ué, acabamos de ir a Mercedes mais grande aqui. Então. Ela era azul, roxa, como é que era? Você lembra? Azul, azul. Ih, tá aqui na favela dos caras aqui de cima, mano. É ela mesmo. Segunda file. E aí Você é a shadow do meu life, did you feel? And not a star, you fade away. Afraid I'll lay my side of sight, wanna see you. My love. Where are you now? Where are you now? Transcrição e Legendas Pedro Negri